E aí, Tobias, tá ficando legal? Ai, Maria Cecília, fala com ele, só você consegue. Tobias, tá pronto? Tô quase, linda. Tô rindo. Não é pra ninguém rir, hein, meu? Não, ninguém vai rir. Aí eu vou. Ficou lindo. Ó lá, tá bonita. Tô casma. Ficou bom mesmo? Tá lindo. Caraca, eu nunca pensei que você pudesse ficar tão gato. Será que sua mãe vai gostar? Vai, com certeza. E, gente, tem outra coisa. Ele precisa de um nome artístico também. Na verdade, na verdade. Tobias, o português, não dá, né? E se fosse, sei lá, Tomás? Tomás, Tomás é legal. E o sobrenome? Guerreiro. Não, não, guerreiro não. Luz. Não, nada a ver, nada a ver. Manuel. Tomás Manuel? Ué, o que que tem? E... Tomás Ferraz. Gostei. Sonoro. O que que você tá aprontando aí, hein? Tô fazendo jantar, Horace. O que mais poderia ser? Isso tá me cheirando outra coisa. Tá dando pra sentir o cheiro da carne moída? Eu sabia que nesse pato tinha cachorro. Você tá com a mesma cara que as crianças fazem quando apronta a travessura. Então, o senhor está cozinhando carne moída, né, seu Chico? Que eu saiba, não está no cardápio do dia. Tá bom. Eu tô fazendo carne moída assim, pra panqueca das crianças. Hum, Chico, Chico, a dona Carmen vai ficar uma fera quando souber que você não tá fazendo o que ela mandou. Mas eu fiz o que tava no cardápio, só que eu preparei uma segunda opção. Vão ter dois tipos de panquecas. Uma pras crianças e outra pra dona Carmen. Vão ter dois tipos de panquecas.